E aí galerinha que não compreende nada como pode, hein? Solta a vinheta! Faz um... E hoje estamos aqui mais uma vez com o nosso quadro Lenda vs Elite E hoje estamos aqui com o nosso quadro Lenda vs Elite E temos um convidado especial entre os elites que é o Batman Sassuia Beleza, o Anali, que é aqui da cidade E temos também o HRG Show, que é um amigo nosso aí do canal Que inclusive vai me emprestar pra jogar com a nova skin do Zawiyun, né galera? Muito legal, ele que é o Gabriel, né? O Gabriel Show E nosso Lenda Gloriosa é o BSDNTS, beleza? É nóis E agora vamos lá, pra vocês que não sabem as regras do nosso quadro Elas são as seguintes Os... Temos um Lenda e três elites Se algum dos elites morrer, eles permanecerão na base Se o Lenda morrer, perde Se os três elites morrerem, consequentemente e obviamente irão perder Eles terão que permanecer no mid, não poderão fazer jungle, não poderão usar nevoa e os elites Não poderão usar os seguintes heróis Nem o Chou, nem a Freya, nem o Franco e nem o Alpha Tranquilo? Então vamos né? Pivetes! Pivetes! É nóis Pivetes! Vamos lá! O Ana pegou a Lolita, que é main dele, né? Já conheço O BS Franco Mecanis, que é o Batman, vai pegar aí o... O... Nossa! Vai apelar, hein? Vai pegar o Hayabusa e o Chou vai jogar com sua skin magnífica nova do Zhaoyun, obviamente, né? Então, vou pegar aqui a Mia O Gord, peguei errado, piquei errado, que merda, hein? Vou pegar o Gord mesmo O BS mudou aí O Bane, né? Fui pegar o Bane, trocou o Hayabusa pelo Bane Eu entendi muito, mas tá tranquilo, tá favorável Vamos nessa E vamos ver o que o DNTS e o nosso Lenda veio Opa! Veio de Bruno, hein? Veio de Bruno, sensacional Vamos vendo o que vai dar isso aí, hein? Essa combinação aí dos Elites Olha que skin linda do Zhaoyun Essa nova aí, vou gravar com ela, tá pessoal? Na conta dele, inclusive É nóis Pivete Então, vamos lá Vou acompanhar toda a movimentação aqui da base mesmo, tá? É nóis Estamos aqui no mid Mid lane, na mid lane, né? Vamos acompanhar agora a trocação Nossa, o nosso Lenda já tava ali nas intocas no fundo, hein? Tomou um dano aí do Bane e da passiva E eu quero ver como ele vai lidar com essa combinação aí sensacional Do Bane e da Lolita E do Zhaoyun Realmente é um combo bem apelão Vamos ver lá como vai lidar O Bruno, né? Olha só, já tá levando a pressão debaixo da torre aí Tá bem complicada a situação dele E os Elites deram a recuada Estão colocando pressão aí desde o começo O DNTS tá um pouco Levou um dano considerável De novo a passiva do Bane trabalhando E o Bane soltou de longe O Batman soltou a skin 1 aí A passiva pegou novamente no Bruno Mas o Bruno já recuperou o HP Tomou lentidão aí do Bruno, né? Do DNTS Vamos lá Vamos acompanhar aí essa trocação Bruno soltou a skin 1 A bola dele lá Energetesca Bane já tá curando Os seus aliados E um hit da Lolita da skin 1 Pegou nas costas do Bruno E se pegasse a segunda Iria estunar ele Deram uma avançada agora considerável Pra cima do Elite Do Lenda Meu Deus do céu Chega a me confundir aqui É, tá bem complicada a situação do DNTS, hein? Os nossos elites estão Muito, mas muito agressivos Olha esse lag Meu Deus Vamos lá, vamos ver Nossa, olha essa travada, né? Beleza Opa Pularam torre Minha nossa senhora Acompanha esse lance aí Nossa Estou debaixo da torre Ih O Zayun pediu pra retirar, né? O Gabriel Estão se curando ali de baixo E Meu Deus do céu O Lenda voltou base E quase, quase morre Ele vai ficar um pouco em desvantagem aí Era pra ele ter pego o teleporte, né? Lembrando que eles não podem utilizar névoa Tranquilo? É, tá complicado, viu? Se O Lenda tomar GG aí Já era também Vamos acompanhar aqui a movimentação do nosso Lenda Tomou a skin 1 nas costas do Benny Quase tomou da Lolita Olha só que interessante esse combo Olha o Benny se aproximando pelo lado esquerdo do Batman Já pularam a torre novamente O Lenda tem que se cuidar E ficar realmente recuado Porque quase tomou a ult da Lolita Minha nossa senhora Vamos levar pra ele a torre Jesus Não dá pra segurar Não dá pra segurar Não deu pra segurar, querido Levaram a torre Olha só O Benny insistiu Levou a torre Se curou debaixo da torre O Lenda recuou Ih Deu um dano considerável ali Cuidado Cuidado É O DNTS realmente está em Apuros Está em maus bocados Porque os Elites estão muito bem já avançados Destruíram a primeira torre da Midlane E estão avançando de uma forma espetacular Obviamente que eles escolheram heróis Muito interessantes para combar Para se combar Não entendi Usar o N1 Ficou parado ali Provavelmente o Gabriel deve ter caído E vamos acompanhar aqui a movimentação Olha o Gabriel voltou a andar Quase Quase hein Tomou um dano Poxa Agora o nosso Lenda O Benny Deu uma Uma passada aí Pelas costas E complicou Complicou O Benny lutou ali Vou falar aqui Para eles se manterem No Mid Midlane Já levaram a segunda torre Meu Deus Tá muito lag Pessoal É realmente É triste Isso é triste Mas vamos lá Vamos acompanhar a movimentação Aqui O Benny já está se aproximando Novamente Para você que me pergunta Por que você não está gravando Tanto vídeo No Mobile Legends Mais Por causa disso Olha pessoal Você vai gravar E realmente Fica impossível Vamos ver aqui Olha câmera Entre os lances É bom que a gente Vê nos pequenos detalhes Agora melhorou Um pouco E Meu Deus do céu Que lag Vamos lá Vamos acompanhar Pelo menos está dando Para ver alguma coisa Olha a movimentação A movimentação deles O show está bem recuado Meu Deus Que ult Nice Infelizmente Olha a torta Batendo no Bane A Lolita Eu estou errado E a ult do Bruno Ainda persiste E anulou com o escudo A Lolita A ult do Bruno Ele saiu ali Da Lolita Conseguiu O First Ball O DNTS Mata o Anali Que estava de Lolita Sensacional Essa jogada Foi um Dibre Tremendo E você viu Uma piada Bem Cabível Para o Bruno Dibre Eu não fiz Nem Passou pela minha cabeça Essa questão Da relação Mas Foi muito legal Então Voltando aqui A falar sério Eles já vão levar Ali A terceira Torre O pessoal Está complicada Para o DNTS Mesmo tendo Matado A Lolita Mas Vamos ver Vamos ver o que ele arranja Vamos ver se ele consegue Alguma coisa Porque está tenso Está tenso Está agora com a certa vantagem Que agora é 2x1 E o Bane Recuou Mas lembrando Que ele tem que tomar Muito cuidado Com esses Auron Provavelmente O Gabriel vai esperar O Bane voltar Claro Com certeza Olha que skin linda Ai que textura maravilhosa Eu queria uma dessa E 400 de MS Meu Deus O Batman Está reclamando Então Não é Minha internet É geral O servidor está Um caos Infelizmente O Bane está avançando Ali Vamos ver MS trola demais Realmente O DNTS E aí É tenso Um lugar está bom Outro não Olha essa ult Do Bruno Está batendo nos minions Mas não teve muito sucesso Olha esse x1 Porque O Gabriel Deu uma recuada E deixou o Bane Sozinho Sim Tem que ficar base Vamos lá Vamos acompanhar Essa movimentação Está sensacional Vamos acompanhar Aqui o Nexus Olha só O mob de Mob de Mob Mob de Minions E o O nosso Lenda Já voltou Meu Deus do céu Chega Estou gaguejando Está emocionante Essa partida Apesar da vantagem Do avanço Dos Elites Elites O Gabriel Está lá embaixo Só de boas O Bane Está se curando E está a luta Intensa Ali do Nosso Lenda A luta Intensa Ali pela sobrevivência Ali nesse Nexus Os Elites Estão bem avançados E realmente Ele lutou Se ele perder Agora Ele lutou Até o final Uma ult Sensacional Agora Levou metade Do HP Do Bane Meu Deus Se surtisse Mais efeito Faria um estrago Bem maior O Bane Insiste em X1 O Gabriel Deu uma recuada Não estou entendendo Voltou agora Não sei se é lag Ou se ele Está fazendo isso De propósito Mas eles vão Mais uma vez Limpar essa wave No Nexus E o nosso Lenda Voltou O Bane O Tô No meio Dos Minions E não teve Sucesso Em acertar O nosso Lenda A lenda Tomou agora Um dano Da ult Não entendi Por que ele Voltou Tão cedo E tomou A ult O Bane Quase Quase Não sei Se ele fosse Para cima Seria uma Boa ideia Acho que não O Gabriel Está ali Só esperando O Tio Só estava Esperando ele Pular ali Mas quase O Bane Morre Quase Seria Épico Olha só Essa movimentação E o nosso Lenda Vai matar O Bane Meu Deus do céu Matou Minha nossa senhora Que lance Sensacional Ele está Administrando ali O Nexus Já levou mais um Agora vai ser Trocação Meu filho Um x1 E o jogo Mudou O jogo Mudou De cara Está emocionante Estou arrepiado Em ver isso Assim como no vídeo Do Do Ragnadan O Que o Ragnadan Ganhou né E eu não estou Acreditando nisso Nossa senhora Que ult Sensacional Vamos acompanhar Vamos acompanhar Essa movimentação Aqui O Gabriel O Toba Sair Vai voltar A base Se O nosso Lenda Acompanhasse Teria matado Com certeza Ali O Bruno Agora está Ele está Reclamando ali O Batman Que se não Tivesse com lag Seria melhor Realmente Está Dá para ganhar X1 Está lag Está lag E não dá Para culpar Ninguém Por Morrer daquela Forma ali Realmente Eu não entendi Mas tudo bem Eu achei Que o Gabriel Aqui Deixou a desejar Ele falou Aqui O DNTS Não é só Você Pois é Eu estou Com lag Estou só Gravando Então Deixou a desejar Com relação A Movimentação A TF Ajudar o companheiro Ali Ficou muito Recuado Mas o Batman Falou que estava Com lag Também Então pode Terceiro Ele vai avançar O Gabriel Vai avançar Olha essa trocação Puxou X1 Insano E vai acabar A ult Vai acabar A ult Pegou Tomou o stun Do Bruno Meu Deus do céu Vai puxar Não conseguiu Não teve sucesso E fugiu Mais uma vez O nosso Lenda Sensacional Que série é essa Menda vs Elite Só aqui No Como Pode É Solta a vinheta Estamos acompanhando A movimentação Do nosso Lenda Esse X1 Maravilhindo Olha só Olha só O avanço Soltou a skill Meu Deus Quase Tirou um HP Ali E E E E Vamos lá Vamos lá Vamos acompanhar Está muito tenso Está muito tenso Esse final De partida Vamos ver Vamos ver O que vai acontecer Está voltando Base Essa Cusão Aqui Da porra Então a movimentação Aqui do nosso Lenda E o Tô O Gabriel Puxou Meu Deus do céu Não acompanhei Pulou errado Pulou errado Vamos acompanhar Essa movimentação Aqui Mais uma vez Olha só Dnts E o Gabriel X1 Pulou O Gabriel Meu Deus do céu Vamos ver Estunou E fugiu Mais uma vez E lutou O Dnts Meu Deus Que X1 É esse 12 minutos 51 de partida O Gabriel Estava tomando a ult Eu acho que não percebeu E lutou Mais uma vez Que ult linda Ficou nessa skin Olha só É eles estão Meio que acanhados O Gabriel pula Mas não vai Com agressividade Porque também Tá levando O stun do Bruno O Bruno realmente No X1 É muito interessante Vamos lá Vamos ver O que vai acontecer Aí agora Realmente Uma partida Emocionante É vetrizante Sensacional Tomou a ult O Gabriel Vamos ver Essa qual acompanha Eita que tomou O stun Meu Deus Teve que lutar Pra fugir Fugiu Muito rápido Com essa ult Que skin sensacional O Benny Tá andando Sozinho Não tô entendendo Meu Deus Virou boot Jesus Vai atrapalhar O X1 Ah não Cara O Batman Caiu Véi Poxa Véi Seria um X1 Sensacional E meu Acho que o Batman Caiu E mesmo assim O Dnts Matou Minha Nossa Senhora Boottroll Boottroll O Dnts Foi sensacional Matou Gabriel pulou Mais uma vez E o Dnts Tá Eita que X1 Maneiro Meu Deus Tá levando Um cacete O Ben Vai fazer Nossa Minha Nossa Senhora Sensacional O nosso Lenda Ganhou De forma Épica Matou Mais uma vez O Batman Acho que Como boot E ainda Matou Gabriel Meu Deus Do céu Que sensacional Essa partida Estou arrepiado Gente Foi muito Boa Então É isso aí Galerinha Nosso salve Aí pro Dnts Que jogou Demais Esse foi Mais um vídeo Do nosso canal Mais um vídeo Da nossa série Lenda vs Elite Espero que vocês tenham gostado Deixe seu like Comenta e se inscreva no canal Se não é inscrito Pra acompanhar os próximos vídeos E se você quiser participar Vá lá no grupo do Discord Do nosso canal Siga o Twitter E o Facebook Do canal Para mais informações Beleza? É nóis Pivete Vamos nessa Ficamos por aqui E gostaria de agradecer A presença de vocês Todos Que participaram do vídeo Foi sensacional Uma partida Realmente A surubinha agora Só pra comemorar Né? Muito obrigado aí Para o Dnts Muito obrigado Para o Gabriel O Gabriel tomou pau Morreu É, agora não teve jeito É Ainda matou o Gabriel Novamente E o Dnts Muito obrigado Pra Nali E pro Batman Trolador, né? Deve ter caído Virou boot E muito obrigado Pra mim também Por ter participado Um abraço E tchau Hold up E tchau 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 Tchau, tchau.